Oi gente, eu sou a Jélia. Eu sou o Xerinha. No vídeo de hoje a gente vai passar a noite no quarto da Amy. Onde posso comprar? Gente, pra começar, já vamos levar o jantar da Maro. E como ela ainda tá de repouso, né, da cesárea, ela não pode ficar subindo e descendo, então a gente que leva as comidas. Comidinha. A tia do joinha que preparou tudo, hein. Fogo pode entrar. Oi! Oi! Ué, cadê a Amy? Cadê a Amy? Cadê a Amy? Cadê o pai? Cadê a Amy? Eu procurando ali, eu tava chegando perto aqui, eu pensei, cadê a Amy? Aqui é a Amy. Você não pode rir agora. Você não viu? Ela é grego. Eu juro que você não viu. Gente, eles acabam fazendo o quê? Eu falei que eu vou estourar os meus pontos. E cada vez que eu tô risada, eu sinto uma pressão. Mas hoje quem fez a Maro mais rir foi a própria Amy, gente. Ela é muito engraçada. Maro, chegou a sua comida que a mãe preparou. Tô me sentar. Gente, foi engraçado. Não sei que não vi que ela aqui. Não. Eu vim procurando no ninho aqui. Eu também, por isso que a gente não viu. Eu não achei. Mãe também. Olha o tamizinho. O que vai achar, Amy? Oi, Amy. Hoje a gente vai nanar aqui. Eu vou botar o ninho dela no meio de vocês. Hoje a gente vai roubar ela. Nossa, que comida bonita, gente. É melhor virar, né? A mãe caprichou. A Amy, olha que delícia. Já pensou, Amy, quando você estiver comendo essas comidas? Amy, você vai arrumar comidinha na vovó, hein? Qual será que vai ser o prato favorito da Amy? Qual será? Eu chuto que vai deixar o quê? Lasanha. Por que lasanha? Não sei. Porque a Mário gosta. Ah, eu vou chutar que vai ser sushi. E sabe por quê também? Porque na gravidez eu comi muita lasanha. Hummm. Tô vendo isso aqui. Amy, vou nanar com você, princesinha. E olha, ela só tá muito bom enquanto ela dorme. Igual você, né, Mário? Gente, eu não resisti. Eu peguei ela. É muito bom. E continua dormindo, né? Uhum. Nunca tive pipizinho. Pra vocês, o pai dele. Ai, meus povos! Ai, vocês me falem! Ai, ai, ai! Eu ia morrer. Por essa eu não esperava. Eu falei que você tá fazendo no banho, você não vai sair. Calma. Eu não tô achando minha roupa. É mentira, é por isso que ele demorou, né? A Ana que nem acordou. Já tirou? O melhor é o seu roupa aqui. Oi, gente. Ai, que infeliz, nossa. Eu tenho certeza que quando for tirar meus pontos vai ter agulha estourada. Ai, não diga isso, não diga isso. É gostoso, amor? Ai, é muito bom. Você tinha o que cabotear? É, eu tava batendo. Nossa. Contra que ela falou que o cabote era o mais gostoso de tudo, ela foi deixando pro fim e não aguentou. Eu vou guardar com o final mais gostoso. Ai, enchi, gente. Eu só botei o arroz velho, eu vou comer mais tarde. Bom, mas você vai cantar? Ah, ele vai comer a comida da Mara. Mas hoje o pai merece uma janta especial feita por nós. Nossa, por nós. Gente, olha que mentiroso. Ele só quis dizer o prato preparado. É, o prato preparado. Só vou montar o prato. Porque a tia do joinha que fez tudo. É? É? É. Tá de olho no seu caboteado. Ai, é só completar aqui com o pitinho lá então. Ai, mas você não come aqui. Não, você vai comer mais tarde. É pra dar leitinho. Ai, ele já foi na batida. Você fez o tomate? Eu pensei que ela tá dando no chute. Às vezes eu penso que ela tá dando no chute aqui, mas ela tá ali. Tem olho pra você, sabe? Ai, você olha pro lado. Tá saindo do forno. Olha que assim, ó. Eu esqueço que ela toma aqui. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu tô lá. Não, não. Ela já nasceu. Mas você falou, ai, filha, quando você... Ah, você tá aqui. Agora eu vou te dar ela pra mim lá fazer. Felizinha. Ih, tá espreguiçando. Fica agora no colinho da tia. Ai, meu Deus do céu, gente. Ela é tão molinha ainda. Ai, meu Deus, ela é tão molinha toda vida. Vamos lá preparar a sua comida. Completa? Aqui, aqui, aqui. É pra colocar no plano da Maru. É, pode completar. Você quer montanha? Você quer restaurante chique? Ah, é o Montefurge. Montefurge. Olha, gente, ela nem acordou, olha. Olha, ela adora o colo da titia Gera. Ih, ela sorriu, ela sorriu. Ai, que linda. Tá gostoso o colo da titia? Ah, sim, tia. Tá uma delícia o colinho. Muito fofinho. A gente conversa que é alta, olha. Ela continua plena. A gente ama ela. Nem acorda. Adora uma festa, né? Eu acho que ela custou a Gera. Que cara é essa? Que isso? Ah, Fosixi. Hum. Eu vou usar o mesmo prato da Mara. Vou colocar feijão. Ai, tá quente. Carne. Vamos colocar um pouquinho de chuchu. Caiu onde? Eu não vou fazer um monte de fujo porque eu vi que tem sopinha de mandioca aqui, ó. Agora só não segurando vocês, ó. Eu vou colocar só metade porque eu não sei se ele vai aguentar tudo. Aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho pra mim padiero também. Aqui pra mim padiero. Vou pegar também um pouco de cabotiaca de eroma. E um refrigerante laranja que o bomba gosta. Ô Sonia, você... Eu não sei nem quem que eu tava filmando. Ô Sonia, você me acompanha até lá? É. Na verdade, eu não sei nem o que eu tava filmando. Ferreira, eu tava... Tá focado? A Ju tá ligado? Não, não tava. Nem focado, nem o A Ju ligado, sei lá o quê. Entrega especial. Entrega especial. Entrega especial. Que chique! Onde eu coloco? Lina! Ai, dá pra você ir comer ali, ó. Olha a nossa filmmaker agora. Nossa! Olha! Esse aqui é meu idadiero. Olha a vovó. Nossa! Olha a vovó. Você acabou de tirar pra você. Eu cheguei a estudar do meu. Ele iludiu você. Tá caindo aqui, ó. Ai, caindo. Ai, caindo. Gente, eu corto a cabeça. Corto o pé. Tá de comida? Ai, caindo. Ai, caindo. Toma, Ferreira, nesse oposto aqui que eu não sou... Tá gostoso aí, bomba? Daí eu vou falar, ó. Gente, daí o semeadinho, né? É a mãe que pica, por causa que eu não gostei que eu acertava a boquinha dela que pinha tiquinha, ó. Ela acertando em primeira. Essa é duas gorras. Ih, não quer não. Filha, só porque está gravando. Ó, foi? Foi? É... Foi, 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 foi. Ficou brava, por quê? Só porque tá gravando. Só porque ela gravando. É soltacinho. Vou me fazer de difícil na frente da câmera. Acho que é porque ela tá dormindo gostosinha. Ah, é, pode ser. Oi, 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 oi. Ah, foi no queixinho. Agora, imitaquei com a vovó. Para a titia comer. Cabocha que você gosta. Vou dar sopinha pro perrengue, gente. Não é? Delícia? Não. Meus pocos, vai estourar essa boca. Ai, quase engasguei agora. Quase morri. Acho que parou um fiapinho da mandioca aqui na garganta. Vou comer que eu vou tirar. Tava comer que rir, né? Tava comer que eu meio que rir. Meio que eu meio que rir. Meio que também tá rindo. Ai, eu consegui tirar. Hum. Oh. Desculpa. Você não gosta que eu vou tirar? Não gosta que eu vou tirar? Não, eu não quero. Prova, prova. Prova, prova. É muito bom. É uma delícia. Nossa, isso é muito bom. Eu comerei a comida. É gostoso, tá gostoso. É um fresinho doce, muito bom. Olha o que tá chegando. Olha o entretenimento chegando. Nossa, parece que era um peso. Olha, Diogo, trouxe nossa garrafinha de água. De água. Trouxe seu celular. Ah, valeu. Meu celular. Carregador de celular. Trouxe carregador da bateria. Carregador de dinheiro. Você trouxe só isso de bolacha pra dividir em quatro pessoas? Pior, né, Perrenga? Perrenga, só o bom pra ele comer um pacote fechado. Dá dois pra cá e sobra um. Não, Perrenga. Eu protesto. Não, Perrenga. Eu vou ver se eu acho mais. Gente, não. Foca aqui, Diana. Foca aqui. Como é que ele traz só isso de bolacha pra dividir em quatro pessoas? Pois é, né, gente? Isso que tem bolacha fechada aqui em casa, hein? Pois é, né? Ou então, essa TV aqui, gente, é lá da casa da Amaro, né? É, gente, trouxe aqui. Porque agora eu vou passar vários dias aqui, né, gente? Então, ó, agora teremos TV. Uhuu! Ah, não é grande igual o seu, né, Diário? Mãe? Que lembra que eu tava grávida no início sem a impressora de vocês? Aham. E é a conta cinquenta e não sei quantas? Quê? Cinquenta e pouco, não! Quarenta e pouca não! A minha é trinta e duas. Não, vai assistir. Espera. Vamos assistir com o nosso colchão. Primeiro a gente vai falar onde a Amy está. Olha onde ela está dormindo. Unida cerejeira. Ela tá vigiando. O unicórnio vai cuidar dela. Olha que bonitinho o unicórnio. Awww. Agora eu vou pra gente ir lá buscar a nossa cama. A cama? Vamos lá. Vamos. Quer dizer, o nosso colchão, né? É aqui, ó. Vamos roubar o colchão aqui, gente, do quartinho de visitas. Porque o meu quarto está aqui. Mas é que o nosso colchão é maior. Então vamos pegar esse daqui mesmo, que é menor. Ô gente, e o nome desse colchão é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Eu ia falar isso agora. Você ia falar a mesma coisa? Eu ia estar aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó. Tcharam! Marcele. Só que essa é com dois L. Pra quem não sabe, o nome da Maro é Marcele. Só que o dela é com um L e Y. Com Y no final. É igual da Amy, né? Com Y no final. Vou tirar a mesa. A gente vai colocar aqui do lado. E o Bertinho, pode tirar a câmera com vocês? É. Ai, no Maro, tem perigo. Não tem não. Vai que eu me mexo. Põe no ninho. Tem o ninho. Só não pode deixar passarinho entrar aí. A nossa passarinha dentro do ninho. Eu sei que era pra ser fralda. Era pra ser, tipo, alguma coisa intensiva pra fazer troca da Amy. Remédios. Vou mostrar pra vocês como que tá agora. Tem até suporte de controle aqui. Ó. Pra ver, isso aqui tá certo. Isso aqui também. Agora é isso aqui. Ela tem outro trocadorzinho, né? Não. O que que é isso? O que foi agora? Eu lembro que eu tava peindo. A maioria que vocês ouviram, né? Eu me desolvi ela. Viemos passar só uma noite no quarto da Amy. No fim, gente. Nós tamo desmontando o quarto inteiro. Tamo mudando o quarto inteiro de lugar. Acho que vou aproveitar. Vou passar uma semana aqui. Agora a Marcele vai deitar. O coxão, Marcele. A Marcele. Eu tava esperando a Maru. Tem uma garrafa. Ah, é melhor deixar uma frestinha pra Maru conseguir sair. É. Minha garrafinha de água. Quer uma ajuda aí, Perrengo? Você tá atrasando aí, Perrengo? Tá muito tranquilo. Tá aqui. Ela trouxe a nossa preguiça. Ah, a preguicinha. Travesseiros. Coberta. Ah, mais bolacha? Agora dá mais pra cada um. Tudo certo para a Amy vir do nosso lado. Ela está voando. Combinou com a cor do lençol. Gente, que belezinha. Ela não acorda por nada. Ela nem vai dar trabalho pra vocês de madrugada. Oh, que bonitinha, Amy. Cheirinho de bebê. Parece que ela tá dormindo tão gostoso. E aí, gente? O que eu não assisti aqui no lançamento? E dessa vez a gente vai assistir inteiro? Vamos. Dessa vez eu não vou dormir. E o Bomba também, não? O Bomba foi o primeiro a dormir. Pior. Sempre. Abre ele. Bora ver. Escolhi o que legal. Ah, e também vem comer aqui, né, gente? Ah, é. Bolachinha, bolachinha. Vou abrir já. Eu acho que é capaz de eu dormir. Você já tá até fechando. Tá com sono, Diana? Nossa, Diana. O que tá acontecendo com você? Acordei cedo. Eu acordei lá. A Diana tava assim na mesa. Falei assim. O que aconteceu? Ele acordou com o chão da Amy. Não. Dos cachorros. A Diana acordou de manhã. Olha, gente. Vou pegar aqui e vou passar na bolacha pra vocês. Oh, tá se mexendo, tá se mexendo. Vai acordar, Amy? Ó, eu acho que lá pelas quatro e pouco ela vai acordar. É, acho que cinco horas. É. Quando foi o horário exato. Porque todo dia esse horário ela tá acordando com a fralda suja. Com a fralda suja. Ó, então se ela acordar, vocês pegam a câmera e acordar a gente, tá bom? Se a gente não acordar. Não, mas não acordar com o chorinho dela que vocês vão acordar. Tá pronto já pra trocar uma fralda? Ou aprender como é que trocar uma fralda? É, os pais que vão trocar a gente vai ficar olhando ainda pra aprender. É, porque eu nunca troquei fralda na minha vida. Mas vai ter que ter vocês trocar também num dia. É, um dia sim. Vamos gravar isso. Eu já troquei a fralda do Lucas, gente. Quando o Lucas era bebê eu trocava a fralda dele. 20 anos atrás. Já até esqueci. Sentiu um cheirinho de xixi e descobrimos que vazou xixizinho da Amy. Na carinha dela. Ela acordou. Oi, Amy. Você fez xixi pra voar, Amy. Dá oi pro pessoal, Amy. Vira de latinha pra papai limpar, Amy. Ih, minha querida. Mas vai xixi da Amy. Ela tá rindo, né? Ela tá tipo... Ela tá brincando. Fiz arte. Fiz arte. Quero fazer vocês trabalhar um pouquinho. É. Tá bom, tá bom. Vamos mamar? Vamos mamar? Vamos pegar você pra mamar? Fiz xixi. Fiz xixi. Fiz xixi e a fraldinha tá grande, mãe. A fraldinha não tá segurando o meu xixi, mãe. As caras que ela faz são bonitas. Vamos trocar roupinha? Vamos. Fechou. Fechou com tudo. Papai experiente já, ó. Muitas trocas já. Será que tem cocô? Acho que não. Tem que ter. Porque se não, depende do cocô, tem que fazer mais bolinha aqui. Vem cá, filha. Agora vai começar o show. Ela vai chorar. Vocês vão ver a Amy chorar. Ela não gosta, né? Que tira a fralda. Oi, filha. Oh, filha. Oh, filha. Hora da surpresa. Tem um Kinder Ovo aqui. Ah, não é tão. É xixi. Só foi xixi. Esqueci de esquentar a água. Ai, você tá chorando. Por quê? Já cheguei com a água morna, filha. Calma, calma, calma. Já vou acabar. É rápido o xixi. Eu tô tocada, me tocada. Eu tô sequinha. Agora é hora de mamar. Eu não tô falando nem um pouco mais. Não liga não. Eu tô babando aqui. Eu ganhei de uma manchinha. Olha a cara dela, a cara dela. Olha a cara dela. Meu papai tá doendo. Ih, agora ela vai mamar, tá gente? Agora ela vai dar pra abastecer a barriga, né? É, ela vai dar uma massa. Então, enquanto isso, já vamos escovar o dente. Olha, olha o sol, né? Parece um sol. Pode até que a gente tá na praia na fim de tarde. Parece um óculos de sol. Cinco mil anos depois. Bom dia! E eu acabei capotando assistindo TV, gente. Dois. E a Amy não dormiu com a gente porque a gente falou assim que a gente tava com muito medo de acabar amassando ela assim, sabe, sem querer. Porque, sei lá, né? Dá medinho, né, gente? Tá falando tamanho assim. E a Mário Bomba e a Amy não estão mais aqui porque eles foram lá na Pediatra. Se gostaram do vídeo, clique no joinha. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!